Chegou a hora de ver como está a movimentação na UPA da 13 de maio em Ribeirão, é lá que são encaminhados os casos de Covid-19. Quem está ao vivo e tem as informações pra gente é o Samuel Santos. Samuel, boa tarde pra você, qual a movimentação nessa sexta-feira por aí? Oi André, boa tarde a você, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui no Polo Covid-19 de Ribeirão Preto, termômetro da pandemia aqui na Rede Pública de Saúde de Ribeirão Preto. Olha, um dia um pouco mais movimentado, viu, comparado aos outros. Em 20 minutos que a reportagem permaneceu aqui, sete pessoas buscaram atendimento ali na unidade. Olha só, neste momento, o Tiago Santana mostra pra vocês, tem uma pessoa conversando ali com a enfermeira, provavelmente ela está em busca de resultados de exames, porque ela tem alguns papéis na mão, não entrou e bate um papo ali com a funcionária. Essa é a tenda montada pela Prefeitura de Ribeirão Preto desde o dia 1º de abril. E aqui estão centralizados os atendimentos de pessoas com sintomas gripais, que podem ser da Covid-19. A gente sempre fala, a gente sempre reforça, febre, tosse, perda de paladar, perda de olfato, entre outros. Já que o Santana vai mostrar pra vocês ali, o outro lado, onde fica também o atendimento do SAMU, olha como as pessoas têm driblado, do jeito que podem, né, do jeito que podem, o calorão. Porque tá um sol de rachar aqui, viu André? No momento, o termômetro, a última vez que eu atualizei, aponta 38 graus. Então, as pessoas que esperam pacientes sentam ali de maneira improvisada na sarjeta, já que não tem bancos aqui do lado de fora, infelizmente. Então, elas esperam os pacientes que estão passando por atendimento ali na unidade, do jeito que podem. Sentam, descansam e aproveitam a sombra. Que agora, com a chegada da primavera, as árvores tomaram mais volumes de folhas, né, com isso a sombra aumentou. Isso dá um pequeno alívio, né, porque com esse calorão, André, tá difícil demais pra todo mundo. Com certeza, Samuel. É um sol pra cada um. Agora, meio-dia e 36 em ponto. E já registrando aí, perto de 40 graus, temperatura que deve aumentar no decorrer da tarde, deve passar aí dos 40 graus. O pessoal busca mesmo a sombrinha, se refrescar pra aguentar esse solzão aí mesmo. Samuel, vamos então já atualizando as informações. Quais os últimos dados da pandemia que a Prefeitura sempre divulga? Vamos lá, André. Números importantes aqui da cidade que mostram que essa curva continua descendo aqui na cidade, né. A pandemia perdeu força lá pelo fim de junho, começo de julho. A gente sempre fala, sempre lembra daquele movimento grande aqui na Opa da Treja de Maio. E era reflexo, realmente, que o pico estava acontecendo aqui no município. O último boletim, divulgado ontem, no fim da tarde, aponta que Ribeirão Preto tem 27.372 casos confirmados da doença, com, infelizmente, a gente sempre lamenta, 749 mortes. Já o número de recuperados continua também crescendo. Essa é a boa notícia. Ribeirão Preto, no momento, tem 24.018 recuperados aqui na cidade, o que representa 87% dos casos. A grande maioria resolve ter o caso resolvido. E isso a gente nem conta aqueles assintomáticos, né, que nem souberam, às vezes, que tiveram uma doença, não tiveram nem sintomas. Outro número importante, a gente acompanha 24 horas por dia, no site leitoscovid.org, é a ocupação de leitos aqui no município. Ribeirão Preto, no momento, tem 63% de ocupação das UTIs, tanto públicas quanto privadas, exclusivas para a Covid-19. Já em enfermarias, um número bem menor, o que traz alívio para a gente. A ocupação, no momento, é de 50%. André, esse é o panorama da Covid-19 aqui em Ribeirão Preto. Semana se encerrando, Samuel, e foi uma semana realmente aí de tranquilidade no Polo Covid, a gente espera que continue assim também nas próximas. Muito obrigado pelas suas informações, Samuel.